E aí, pessoal! Beleza pura com todos vocês? Na nossa 28ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do sistema circulatório, vamos entender um pouco do fluxo da corrente no ciclo cardíaco. Esse tópico é extremamente importante antes de nós entrarmos nas derivações eletrocardiográficas e as análises vetoriais do eletrocardiograma. Nós precisamos saber como essa corrente elétrica vai fluir através do corpo para saber a interpretar o eletrocardiograma. É um tópico importante e, se você souber isso, fica muito mais fácil de a gente acompanhar as próximas aulas. Beleza, pessoal? Bom, então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar para vocês o registro elétrico em músculo cardíaco sensencial parcialmente despolarizado para a gente dar uma olhada no perfil da corrente elétrica que é gerada no coração. E, por fim, eu vou mostrar o fluxo das correntes elétricas no tolex ao redor do coração. Parte deste princípio serve para a gente entender o contexto vetorial na qual o eletrocardiograma está inserido. Beleza, turminha? Bom, vamos começar aqui, então, falando da parte de registro elétrico. A gente pode dizer que, de acordo com o posicionamento dos eletrodos, dependendo da carga na qual aquela célula se encontra, teremos a determinação específica do fluxo de uma corrente. Bom, então, eu já mostrei para vocês, em aulas anteriores, que o eletrocardiograma é feito se posicionando certos eletrodos em diferentes pontos do corpo. Esses eletrodos têm o polo positivo e o polo negativo, e o coração desempenha uma atividade elétrica na qual ele consegue gerar uma corrente através da pele. E se a gente for observar a questão da atividade elétrica, por exemplo, de uma célula muscular, nós já vimos em aulas anteriores, aqui no curso de fisiologia, que quando uma célula despolariza, a sua membrana passa a ficar negativa do lado externo e positiva do lado interno. Aqui a gente colocou uma célula muscular cardíaca, que ocorreu uma despolarização parcial. Então, aqui no centro ela está despolarizada, e aqui ao redor ela está polarizada. Então, veja, quando ela despolariza, nós temos a inversão de cargas. Então, a gente tem tanto o centro com cargas negativas e a parte externa com cargas positivas. Como nós vamos avaliar corrente, nós temos que determinar para que fluxo de corrente nós iremos ter quando posicionamos dois eletrodos. E aí, com base nisso, nós sabemos a direção na qual essa corrente está migrando. Vamos pegar uns exemplos. Vamos olhar esse primeiro eletrodo aqui. Você nota que ele está no zero. Você não tem fluxo de corrente nem para o polo negativo e nem para o polo positivo. Por quê? Porque ambos os polos estão em regiões polarizadas, ou seja, regiões que não ocorreu a despolarização, e ambas as regiões estão com cargas positivas. Quando as ambas regiões estão com cargas positivas idênticas, nós não temos um fluxo resultante de corrente. Então, nós não vamos ter nem migração para o polo negativo, quanto para o polo positivo. Agora, se nós avaliarmos aqui, o polo positivo está presente em uma região negativa, despolarizada, e o polo negativo está em uma região polarizada, ou seja, uma região positiva, nós vamos ter um fluxo da corrente para o polo negativo. Porque os elétrons aqui, teoricamente, a corrente elétrica vai migrar do polo positivo para o polo negativo. Sempre quando estiver desta forma, um polo positivo estiver em uma região negativa, despolarizada, e o polo negativo em uma região positiva, polarizada, a migração da corrente vai ser em direção ao polo negativo. Agora, se nós invertermos isso, colocarmos o polo negativo em uma região negativa, e o polo positivo em uma região positiva, o fluxo de corrente vai se inverter. Então, ela vai passar do polo negativo para o polo positivo. Então, veja que, dependendo do posicionamento, como eu mostrei para vocês, nós vamos ter um fluxo resultante de corrente. Isso serve para interpretar o eletrocardiograma. Beleza, turminha? E, para encerrar, falando do fluxo da corrente no tórax, durante o ciclo cardíaco, a gente pode dizer que, quando partes dos ventrículos ficam despolarizadas e eletronegativas, a corrente elétrica gerada flui em forma de curvas. Como isso? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, o que nós temos aqui, então, é o coração. Nós temos dois eletrodos aqui posicionados em diferentes regiões. O eletrodo negativo está posicionado aqui do lado direito, e o eletrodo positivo está aqui do lado esquerdo. E, aqui, no meio, nós temos o septo ventricular. Bom, o que nós estamos avaliando aí são as despolarizações ventriculares. Quando a resposta sai do nodo sinatrial e vai até o nodo atrioventricular, as primeiras células ventriculares a serem despolarizadas serão aquelas do septo ventricular. E, quando elas despolarizam, nós teremos aqui cargas negativas resultantes no septo. E essa despolarização do septo ventricular, quando ela se espalha para os ventrículos, nós vamos ter uma propagação de corrente elétrica na superfície da pele, desta forma, em forma de círculo, praticamente. Ela forma como se fosse um ângulo indo para dentro. E olha só que interessante. Olhando esse aspecto e a posição de ambos os eletrodos, a gente pode determinar a variação média de corrente, sabendo que o coração tende a ser mais negativo em direção à base. Por que mais negativo em direção à base? Porque a corrente elétrica está indo do ápice para a base. Então, é a base que vai sendo despolarizada. Então, a tendência é o quê? É a base ficar com a média de corrente em valores negativos. E o ápice positivo. Levando isso em consideração, nós podemos fazer a seguinte interpretação desta corrente elétrica que está sendo gerada pela posição desses dois eletrodos. Nós temos o eletrodo A, que é negativo, que, se você observar, está muito mais próximo à base do que o eletrodo B. O eletrodo B está mais distante da base do que o eletrodo A. O eletrodo A não é negativo e ele não está mais próximo a uma região que é negativa, ou seja, a variação média de corrente é negativa, e o eletrodo B está mais próximo de uma região que a variação média de corrente é positiva. Pois bem, se o eletrodo negativo está em uma região mais negativa e o eletrodo positivo está em uma região mais positiva, o fluxo resultante de corrente tenderá a ser positivo. E por que é importante saber isso? Porque se nós sabermos o fluxo resultante de corrente, nós conseguimos observar, naquele papel milimetrado do eletrocardiograma, se os picos irão para cima, na qual o fluxo resultante da corrente é positivo, ou os picos irão para baixo, e o fluxo resultante da corrente é negativo. Então, com base nisso, fica muito mais fácil a gente interpretar o eletrocardiograma. Gravem bem o que foi discutido nesta aula, porque isso vai ser muito importante, mas muito importante mesmo no momento em que nós entendermos as derivações eletrocardiográficas, o posicionamento dos eletrodos na pele, no braço direito e esquerdo, na perna, e além dos outros eletrodos que ficam nas regiões toráxicas, e também a análise vetorial, porque isso vai ser importantíssimo. Ok? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, nunca esqueçam do seu joinha e do seu compartilhamento, porque isso ajuda muito na divulgação do material aqui da Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreve aqui no nosso canal e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também podem. E participem lá do canal do YouTube da página no Facebook do professor Rogério Gosi. Ele tem as melhores aulas de anatomia do YouTube. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Forte abraço a todos.